Este programa é patrocinado por Ordem dos Contabilistas Certificados Olá, hoje vamos falar de alimentos sem glúten. Todos os dias nos deparamos com uma grande variedade de alimentos light, biológicos, sem glúten e outras inovações alimentares, cujo objetivo publicitado é o de beneficiarem a nossa saúde. Em matéria de IVA, existe uma lista que aplica a taxa reduzida de 6% a produtos sem glúten para doentes sensíveis a essa proteína. Mas nem todos os alimentos que sejam publicitados sem glúten podem beneficiar desta taxa reduzida de IVA. É necessário que cumpram os requisitos da legislação para a comercialização de produtos destinados a uma alimentação especial, designadamente no que diz respeito à indicação dos seus ingredientes. Para que estes produtos possam ser taxados a 6%, é obrigatório obter uma declaração do Ministério da Agricultura, das Pescas e do Mar. Desta forma, a embalagem tem de conter um rótulo onde constam as informações sobre o produto sem glúten em causa. Impostos, eu explico. Este programa foi patrocinado por Ordem dos Contabilistas Certificados Um dos Contabilistas Certificados